ó essa aqui eu vou passar até por jesus que ele gosta desse vídeo o tamanduá mirim ó a defesa dele é as unhas né o abraço da armada esse tamanduá mirim não pode deixar ele pegar a gente com essa unha dele o tamanduá mirim é medroso ele mas é bravo ó 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 Tchau.